Vou fazer uma coisa Com esse vidro Ele tá sujo de açúcar, porque ele tava com açúcar aqui dentro Mas Aí eu nem lavei Porque se não der certo Vai jogar fora, né Vou fazer com esse aqui que ele tem a boca pequena E tem uns outros com a boca larga Se der certo, né, esse aqui é o foco de sujo De cortar Eu quero fazer umas coisas que depois você vai ver o que é Então Vamos ver se vai dar certo Vocês sabem, né Como que corta vidro No caso você tem que encher de água Foi pelo que eu vi, tá, gente Você vai encher de água até onde você quer que corte Então vamos lá Eu quero mais ou menos Aqui Vendo aqui Vendo aqui Vendo água Tá bom Ó Eu já encher um balde d'água aqui Aí o que eu vou fazer Eu vou Colocar aqui O barbante Aqui Onde que é pra cortar, né Eu tenho O celular bem longe Pra trabalhar muito com esses negócios Assim Da mesma volta Aí eu vou amarrar Cortar 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 Muito bem Vamos lá Vou pegar esse prato aqui Aí eu vou tirar Eu vou sujar Com acetone Colocar de volta Puxar Colocar de volta E agora Não sei se vai entrar Porque é algodão É algodão em cone Quero botar bem na marquina Amar minha mão Que tá suja da acetona Tirar esse aqui Pra suja da acetona De perto Tirar o frio também Cicar a minha mão Eu acho que Vamos ver Vamos ver aqui Direitinho, tá? Pegou em tudo, gente Espera queimar Aí depois eu jogo na água Tá queimando ainda Já tá apagando o fogo Eu acho que não queimou Já tá apagando Eu acho que é um pouco Eu acho que é um pouco Vou fazer de novo, agora vai dar certo. Se não der certo, é tempo claro. 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 É tempo claro. É tempo claro.